Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu venho dar meu feedback sobre essa duplinha da Top Botânico. Essa daqui é a versãozinha broto de bambu, tá certo? E é uma duplinha que não contém sal, duplinha sem sal. Não vem muitas informações aqui na embalagem, tá? Só vem escrito mesmo pra você, no shampoo, né? No caso, pra você molhar o cabelo, aplicar, massagear, enxaguar, enfim, tá? Não tem muitas informações sobre composição, tá bom? Vou mostrar pra vocês, ó, ele é bem denso o shampoo, ó, nessa corzinha verde. O cheirinho, gente, é encantador, é um cheirinho que remete mesmo o cheirinho de bambu, certo? Então, é isso aqui, o shampoo. O condicionador são as mesmas informações, gente, tá? E ele é um pouquinho mais grossinho do que o shampoo, mas também tem uma consistência densa, tá? Vou tentar mostrar aqui pra vocês, não sei se vai dar. Ele é bem denso e ele tem uma corzinha bem verdinha, bem clarinha, sabe, gente? Enfim, então, isso aqui é o condicionador da Top Botânico, tá, gente? E vem escrito também que não é testado em animais, tá? Já tem um tempinho que eu venho utilizando essa duplinha, agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Bom, gente, iniciando com a lavagem dos meus cabelos, né? Vem molhando meus cabelos, retirando o excesso do creme de pentear, e agora eu vou estar aplicando o shampoo, tá bom? Só pra vocês, ó, como ele é, ó, bem denso, tá vendo? Gente, vai depender muito do seu cabelo, tá? Se você tá com o cabelo sujo, tipo, ah, lavei meu cabelo ontem e vou aplicar hoje esse shampoo, ele vai fazer espuma na primeira aplicação. Se você tiver com o seu cabelo sujo, é necessário você aplicar duas vezes o shampoo pra ele fazer espuma, tá? Mas assim, ó, ele limpa bem, tá? Comprei aí o quesito de limpeza, tá certo? Apliquei mais uma vez. O ruim só é a consistência, gente, porque se você não presta atenção, ele derrama tudo, ele cai no chão, tá? Mas assim, gostei, tá? Ele limpa bem a raiz, por aqui ele não ressecou, tá certo? E é isso, gente, ó, eu vou finalizando aqui a lavagem com o shampoo, né? Eu venho massageando bem a raiz e agora eu vou enxaguar. Gente, a iluminação tá ruim porque ficou oscilando, espero que vocês relevem, tá? Enfim, ó, vim agora retirando o produto, né? Todinho do cabelo. E agora é a vez do condicionador. Vou mostrar pra vocês, ó, ele é denso, tá vendo? Ele é um pouquinho mais grossinho que o shampoo, mas ele é bem denso também. E aí, gente, eu venho aplicando e, gente, ele cumpre o quesito de maciez, tá? De condicionar os cílios. É uma linha basiquinha, tá? E a proposta mesmo que eles vêm prometendo, eles cumprem, que é condicionamento, né, maciez. É isso que o condicionador traz aí pros seus cílios, tá, gente? Não é uma linha que vai deixar seu cabelo hidratado, né? É uma linha que vai deixar seu cabelo com brilho, não. É uma linha que vem o shampoo pra limpeza e o condicionador mesmo pra condicionar. Enfim, é uma linha bem basiquinha, tá, gente? E, ó, ele deixa o cabelo bem, sabe, molinho, maciozinho e com cheirinho bem gostoso. E agora eu vou tirando aqui o produto do cabelo. E é isso, gente, tá? O cabelo fica maciozinho. E bem perfumadinho também, porque ele deixa um cheirinho bem gostosinho no cabelo. Bom, gente, então foi isso a resenha sobre essa duplinha da Toque Botânico, né? O shampoo que vem com a proposta de limpeza e cumpre. E o condicionador que vem com a proposta de condicionamento dos fios e também cumpre. Então, gente, aqui essa duplinha está aprovada, tá bom? É uma duplinha que tem um custo-benefício bom e por aqui funcionou. Com certeza eu recompro e com certeza eu indico pra quem quiser testar. Tá bom, gente? Vale a pena. Se eu não me engano, eu paguei 10 reais nessa duplinha, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.